Hoje tive um pesadelo, levantei a tempo, a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho Me lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança No tempo que eu era criança, e o medo era um motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo